Teto 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 De acordo com De acordo com De acordo com Descrever 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 Acima 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 Providenciar 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 Aluno 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 Língua 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 Unha 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 Aposta 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 Humano 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 Teto 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 De acordo com De acordo com Descrever Descrever Acima Acima Providenciar 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 Aluno 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 Língua 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 Unha 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 Aposta 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 Humano Humano Tal 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 Claro 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 Necessário Necessário Envergonhado Envergonhado Droga 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 Transporte 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 Honra 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 Produzir 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 Amarbo 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 Equilibrar 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 Tal 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 Claro 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 Necessário Necessário Envergonhado 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 Droga 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 Transporte 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 Naturalmente electrical Lutenda Operata Com bois Pasque Porto Lutenda Equilibrar A figura A figura A figura A figura Cibonete 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 Pla 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 Exibição 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 E personagem E personagem E personagem Personagem FACTO 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 HOSPEDEIRO 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 OCEANO 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 BORRACHA 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 CADAIA 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 FIGURA 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 CABONETE 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 LÁ 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 EXEBICÃO 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 PERSONAGEM 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 FACTO FACTO OSPEDEIRO 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 OCEANO 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 BORRACHA 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 CADAIA Cadeia Efeito 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 Parece 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 Perfeito 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 Maneira 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 Limitares 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 Diário 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 Po 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 Aze 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 Já Já Médico 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 Parece, parece, perfeito, perfeito, maneira, maneira, limitar, limitar, diário, diário, po, po, ază, ază, já, médico-me, médico-me, contratar, 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 sofra, 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 devicares, 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 imagina, 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 guia, 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 guia. Batalha, 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 colar, 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 abaixo, abaixo. Abaixo, 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 tradição, 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 trancar, 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 contratar, 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 sofra, 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 devicares, 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 Imagina Imagina Guia Guia Batalha Batalha Colar Colar Abaixo Abaixo Tradição Tradição Trancar Trancar Voto 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 Cérebro 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 Andorinha 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 Estúpido Cérebro 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 Coelho Cérebro Cérebro depressivo pressa 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 animado 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 grande 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 voto voto cerebro cérebro sobrinho sobrinho andorinha andorinha estúpido estúpido vista vista depressivo 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 Grande. De várias. De várias. De várias. De várias. Piedosos. 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 Gerite. 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 Resposta. 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 Fluxo. 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 Mensagem. 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 Cesar. 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 Casar. Selecionar. 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 Projeto. 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 Exportar. 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 De várias De várias Piedosos Piedosos Gerir Gerir Resposta Resposta Fluxo Fluxo Mensagem Mensagem Casar Casar Selecionar Selecionar Projeto Projeto Exportar Exportar Capacidade 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 Proprio 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 Globo 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 Ácido 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 Calor 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 Orgulhoso Orgulhos Orgulhosu Orgulhosu Ocioso 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 Internacional 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 Coisa 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 Trimestre 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 Capacidade Capacidade Próprio Próprio Globo Globo Ácido Ácido Calor 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 Orgulhoso Orgulhoso Ocioso Ocioso Internacional 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 Coisa 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 Trimestre Trimestre Março Captain Março Março Mais um Função Permitir 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 Diretor 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 Grau 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 Movimento 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 Acontecer 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 Brilho 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 Educavo 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 Soma 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 Março Março Função Função Permitir Permitir Diretor Diretor Grau Grau Movimento Acontecer Acontecer Brilho Brilho Educado Educado Soma Soma Tímido 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Pena 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 Arma 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 Arrepender 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 Trovão 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 Examinar 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 Evitar 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 Durido 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 Verdade 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 Tímido Tímido Arma de Fogo Arma de Fogo Pena 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 Ária Ária Arrepender Arrepender Trovão 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 Examinar 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 Evitar 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 Durido Durido Verdade 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 Defender 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 Músculo 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 Osso 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 Torção 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 Carvão 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 Chão 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 Areia Araia 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 Mistério 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 Defender Defender Músculo Músculo Osso Osso Torção Carvão Carvão Chão Chão Areia Areia Mistério Mistério Lixo Lixo Polo Polo Excelente 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 Terrível 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 Todo 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 Classificação 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 Bate-papo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cebola 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 em vez de em vez de em vez de em vez de aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio chateado 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 excelente excelente terrível terrível todo todo classificação classificação bate-papo bate-papo em linha rita em linha rita cebola cebola em vez de em vez de em vez de aviso prévio aviso prévio aviso prévio chateado chateado comprimido 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 inferno Inferno Conjunto Vszed Claw 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 Causa 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 Propósito 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 Queimar 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 Montanha 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 Milhão 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 Acidente 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 Ervilha Ervilha Ordem Ordem Surpresa Surpresa Funcionários Causa Causa Propósito Propósito Queimar Queimar Montanha Montanha Milhão Milhão Acidente Acidente Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Custo 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 Afeiçoado 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 Dúzia 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 Fábrica 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 Curso 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 Salve 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 Massivo 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 Solitário 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 Confiar em Confiar em Custo 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 Alegria Alegria Afeiçoado 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 Dúzia Dúzia Fábrica 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 Curso 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 Salve 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 Massivo 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 Solitário 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 Preders 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 Custoneiro 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 Costumeiro Comunicar 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 Exigem 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 Falhou 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 Reduzir 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 Quadra 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 Exemplo 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 Advertir 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 Nação 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 Perder-se Perder-se Costumeiro 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 Falhou. Reduzir. Reduzir. Quadra. Quadra. Exemplo. Exemplo. Advertir. Advertir. Nação. Nação. Frente. 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 Faculdade. 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 Carregar. 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 Provista-l. 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 Focam. 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 Medo. 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 Sobrinha. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Latido. 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 Latido Adolescente 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 Frente Frente Faculdade Faculdade Carregar Carregar Revista Revista Foco Foco Medo Medo Sobrinha Sobrinha Pedir emprestado Pedir emprestado Latido Latido Adolescente Adolescente Ganho 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 Partida 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 Sociedad 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 Derrotam 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 Reançar Importar 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 Preambular 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 Romance 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 Paz 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 Prata 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 Partida Sociedad Sociedad Derrota Derrota Reançar 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 Importar 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 Pereira Cres gram Cres Aphicade Caso Paz Realiten Prata Útil 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 Cidadão 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 Consultório 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 Moeda 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 Tubarão 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 Visão 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 Quadro, armação Ataque 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 Competir 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 Lidar 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 Útil Útil Cidadão Cidadão Consultório Consultório Moeda Moeda Tubarão Tubarão Visão Visão Quadro Armação Quadro Armação Ataque Ataque Competir 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 Lidar 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 Preferir 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 Imposto 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 Péle 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 Impressionar 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 Ainda 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 Diminuir 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 Comunidade 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 Respeito 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 Acho 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 Preferir Preferir Imposto Imposto Péu 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 Poder Poder Impressionar Impressionar Ainda 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 Diminuir Diminuir Comunidade 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 Respeito Respeito Acho Acho Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Atrás 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 Dentro 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 Bastante 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 Complexo 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 Concurso 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 Possível 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 Subir 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 Local 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 Diligente Diligente A não ser que A não ser que Atrás Atrás Dentro Bastante Bastante Complexo Complexo Concurso Concurso Possível 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 Subir Subir Local 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 joalharia 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 tigela 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 curioso 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 deslizar 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 desajo 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 remédio 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 extensão 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 Relativo 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 Dívida 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 Tor 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 Joalheria Joalheria Tigela Tigela Curioso Curioso Deslizar Deslizar Desajo Remédio Remédio Extensão Extensão Relativo 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 Dívida Dívida Tor Tor Liberdade 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Frase 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 Morto 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 Difundido 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 Prejuízo 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 História 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 Criu 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 Voar 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 Manga 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 Liberdade Liberdade Floresta 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 Difundido. Prejuízo. Prejuízo. História. História. Crio. Crio. Voar. Voar. Manga. Manga. Temperatura. 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 Provar 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 Cancelar 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 Rabo 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 Peça 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 Amizade 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 Espaço 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 Resolver 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 Coção 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 Paciente 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 Temperatura Provar Provar Cancelar Cancelar Rabo Rabo Peça Peça Amizade Amizade Espaço Espaço Resolver Resolver Coção Coção Paciente Paciente Salário 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 Grampo 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 Repolho 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 Jurar 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 Retorna 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 Natureza 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 Circa 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 Refeição 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 Acreditam 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 Discutir 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 Salário Salário Grampo Grampo Repolho Repolho Jurar Jurar Retorna Retorna Natureza Natureza Cerca Cerca Refeição Refeição Acreditam Acreditam Discutir Discutir Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Expressar Expressar Explicar 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 Fortuna 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 Riqueza 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Montantes 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 Júnior 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 Emprestar 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 Outro 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 Além disso Expressar 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 Significar 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 Fortuna 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 Riqueza 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 Por pouco Por pouco Tчик Mantango montantes Montantes Faro monte No cuinho Santa Pequena Descari Desef Sальным An Meter Nem Ele management Semente Outro, elogio, 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 empresa, empresa, empresa. Empresa, envolver, 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 obedecer, obedecer. Obedecer, obedecer. Relaxar, relaxar. Relaxar, relaxar. Marinha 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 Espero 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 Razão 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 Registro 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 Conquistar 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 Elogio Elogio Empresa Envolver Envolver Obedecer Obedecer Relaxar Relaxar Marinha Marinha Espero Espero Razão Razão Registro Registro Conquistar Conquistar Escorregar 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 Ferver 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 Amostra Amostra Cintos 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 Carreira 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 Tendência 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 Capítulo 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 Capaz 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 Conta 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 Arma 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 Escorregar Escorregar Ferver Ferver Amostra Amostra Simples Simples Carreira Carreira Tendência 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 Capítulo Capítulo Capaz Capaz Conta 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 Arma 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 Escavação 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 Militares 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 Tiro 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 Graduado 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 Ângulo 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 Preguiçoso 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 Diário 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 Bahia 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 Coragem 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 Excavação 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 Gigante Gigante Militares 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 Tiro 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 Graduado Graduado Ângulo 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 Deja Bahia Coragem 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 Perdão 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 Doença 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 Contato 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 Disposto 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 Costa 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 Golpe 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 Hábito 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 Importam 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 Leve 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 Ferramenta Ferramenta Perdão Doença Doença Contato Contato Disposto Disposto Costa Costa Golpe Golpe Hábito Hábito Importam 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 Leve Leve O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Masculino 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 Palco 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 Senor Senhor 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 Senor Sencer SINCER 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 NOBRAR 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 AVENTE 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 RECIOSO 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 OLAVO 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 PLAÇÃO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE MASCULINO MASCULINO PALCO PALCO SENIOR 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 SINCER DOBRAR 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 ADIANTE ADIANTE RECIOSO 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 OLAVO 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 PLAÇÃO PLAÇÃO VELA 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 OPINIÃO 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 INCENTIVAR Incentivar. 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 Segredo. 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 Vista. 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 Durantes. 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 Vásico. 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 Tarifa. 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 Colina. 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 Nei. 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 Vela. Vela. Opinião. Opinião. Incentivar. Incentivar. Segredo. Segredo. Lista. Lista. Durante. Durante. Vásico. Básico. Tarifa. Tarifa Tarifa Colina Colina Nei Nei Corredor 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 Compor 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 Perdoar 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 Conduzir 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 Existir 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 permanecer remover 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 tentativa 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 corredor corredor compor perdoar perdoar conduzir folha folha existir existir alvo alvo permanecer permanecer remover remover tentativa 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 rocha 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 conversa 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 inseto 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 pertencer 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 compra 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 tartaruga 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 travesseiro 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 passageiro passageiro Pissageiro Pissageiro Pousada 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 Multiplicar 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 Rocha Rocha Conversação Conversação Inseto Pertencer 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 Travesseiro, Travesseiro, Pessageiro, Pessageiro, Pousada, Pousada, Multiplicar, Multiplicar, Aguentar, Aguentar, Escalar, 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 Sair, 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 Padronizar, Padronizar, Enganar, 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 Acordado, 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Lama 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 Combustível 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 Aguentar Aguentar Escalar Escalar Sair Sair Padronizar Padronizar Enganar Enganar Acordado Acordado Célula Célula Lama Lama Além Além Combustível Combustível Ninho 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 Silêncio 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 Preço Sujeito 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 Junção Junção Sabedoria 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 Cheveiro 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 Uniforme 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 Aplique 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 Dinheiro 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 Ninho 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 Silêncio 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 Preço Preço Sujeito 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 Junção Junção Sabedoria 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 Soraya Choveiro Choveiro Aplique Uniforme Aplique Abel Aplique Dinheiro Dinheiro Sussurro 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 Muito 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 Transmissão 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 URAR 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 INFORMAR 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 CAMINHO 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 GRITAR 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 ENTRAR 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 RÁPIDO 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 SUSSURRO 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 MUITO MUITO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO ORAR 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 INFORMAR 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 CAMINHO CAMINHO GRITAR 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 ENTRAR 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 RÁPIDO RÁPIDO IMPORTANTE 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 Levantar. 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 Vários. 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 Contraste. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Algozão. Recuperar. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Renda. 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 Arrumado. 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 Lista. Lista. Levantar. Levantar. Vários. Vários. Contraste. 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 De repente. De repente. Algodão. Algodão. Recuperar. Recuperar. Desde a. Desde a. Renda. Renda. Arrumado. Arrumado. Inferior. 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 Complicado. 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 Desafio. 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 Elementar. 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 Região. 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 Idiota. 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 Trigo. 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 Oferta. Aferta. Oferta 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 Real 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 Exceto 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 Inferior Inferior Complicado 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 Desafio Desafio Elementar Elementar Região Região Idiota 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 Trigo Trigo Oferta Oferta Real 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 Sete Sete Adulto 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 Seu 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 Deveria 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 Falta 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 Física 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 Truque Entirrar 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 Provável 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 Fêmea 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 Campanha 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 Adulto Adulto Seu 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 Deveria 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 Falta Falta Física 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 Truque 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 Entirrar Sa immortel Sem bic viaje Entirrar Entirrar Ela Pu?... Provavel Provável Pu... Ju... Fêmea Fêmea Campanha Campanha Clima 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 Batida 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 Fresco 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 Segue 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 Lei 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 Juventude 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 Antigo 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 Escravo 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Lembrar 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 Clima Batida Batida Fresco Fresco Segue Segue Lei Lei Juventude Juventude Antigo Antigo Escravo 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Lembrar Lembrar Exército Guerra 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 Humor 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 Prática 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 Buraco 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Bravo 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 Solo 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 Acertar 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 Excitar Exército Guerra Humor Prática Buraco Buraco Lidar com Lidar com Bravo Bravo Solo Solo Acertar Acertar Excitar Excitar Cunitas 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 Cura 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 Febre 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 Exame 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 Carteira 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 Comum 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 Inundar 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 Concha 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 Lavanderia 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 Igual 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 Cunitar Cunitar Cura Cura Febre Febre Exame Exame Carteira Carteira Comum Comum Inundar Inundar Concha Concha Lavandria Lavandria Igual Igual Líquivo 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 Altamente 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 Público 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 Sentido 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 Primeiro Homem discipline Subtitul Subtitul Sous Subtitul 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 PECOC 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 QUARDA 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 EMPREGAR 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 LIQUIDO LIQUIDO ALTAMENTE ALTAMENTE PÚBLICO PÚBLICO SENTIDO 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 CRU CRU VERBEIRO VERBEIRO SUSCEDER SUSCEDER PECOTE PECOTE QUARDA QUARDA EMPREGAR EMPREGAR RESPIRAÇÃO 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 Reforma Autores 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 Troca 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 Crisir Crisir Corrigir Corrigir Superar 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 Até 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 T Calma 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 Marca Respiração 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 Tesouro Tesouro Reforma 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 Autores 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 Troca Troca Traem Calma Marca Marca Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Exato 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 Aço 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 Interesse 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 Tarefa 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 Gesto Reclamar 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 Roda 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 Presente 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 Ocorrer 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 Algum lugar Algum lugar Exato Exato Aço Aço Interesse Tarefa Tarefa Gesto Gesto Reclamar Reclamar Rota Roda Presente Presente Ocorrer Ocorrer Tendir 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 Toss 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 Divo 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 Limora 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 Elemento 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 Problema 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 Cotovelo 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 Roba 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 O O O O O Lançar 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 Tender Tender Tosse 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 Devo 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 Limora Limora Elemento 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 Problema 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 Cotovelo 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 O O O O O O O O O Lançar Lançar Greve 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 Completo 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 Amplo 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 Dúvida 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 Promessa 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 Sessão 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 Desenvolve 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 Antepassado 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 Dificilmente 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 Grosso 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 Greve Greve Completo Completo Amplo Amplo Duvida Duvida Promessa Promessa Sessão Sessão Desenvolve Desenvolve Antepassado Antepassado Dificilmente Dificilmente Grosso Embrulho 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 Preparar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Mentira 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 um negócio querida querida cumprimentar 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 alvorcer 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 balanço grosseiro 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 embrulho embrulho preparar preparar desenho animado desenho animado mentira mentira um negócio um negócio um negócio querida 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 cumprimentar cumprimentar alvorcer 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 balanço 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 grosseiro 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 solto 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 academia 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 pista 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 Diferente 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 Apesar 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 Mente 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 Inveja 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 Entre 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 Tampa 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 Violento 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 Solto 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 Academia Academia Pista 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 Diferente 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 Apesar Apesar Mente Mente Inveja Inveja Entre Entre Tampa Tampa Violento Violento Viagem 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 Decidir 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 Conveniente 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 Cruz 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 Sem 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 Estrutura 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 Universo 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 Leicuna 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 Azidar 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 Fundição 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 Viagem Viagem Decidir Decidir Conveniente Conveniente Cruz Cruz Sem Sem Estrutura Estrutura Universo 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 Leicuna 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 Azidar Azidar Fundição Fundição que vale a pena 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 inventar 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 Vivo 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Névoa 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 Realizar 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 Honesto 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 Média 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 Confortável Confortável Média Confortável Confortável Vivo Vivo Com um ouro Com um ouro Névoa Névoa Realizar Realizar Honesto Honesto Média Média Índice Índice Confortável Confortável Altura 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 Cliente 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 Superior 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 Função 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 Negar 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 Desastre 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 Louco 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 Anjo 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 Aceita 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 Considerar 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 Altura Altura Cliente Cliente Superior Superior Função Função Negar Negar Desastre Desastre Louco Louco Anjo 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 Aceita 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 Considerar Considerar Exercício 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 Viver 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 Ver Memória 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 Diabo 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 Jornal 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Pelestra 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 Falso 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 Comércio 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 Aconselhar 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 Exercício 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 Viver Viver Memória Memória Diabo Diabo Jornal 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 Falso. Comércio. Comércio. Aconselhar. Aconselhar. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Universidade. 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 Unidade. Unidade. Unidade Unidade Anunciar 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 Departamento 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 Perceber 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 Sotaque 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 Personalizadas 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 Independente 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 Voz 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 em dobro em dobro universidade universidade unidade unidade anunciar anunciar departamento departamento perceber perceber sotaque 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 personalizadas personalizadas independente independente voz voz aldeia 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 justo 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 depender 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 erro 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 vantágen 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 Luta 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Elétricum 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 Negrão Negrão Degrau Degrau Aldeia Aldeia Justo Justo Depender Erro Erro Vantagem Vantagem Farinha Farinha Luta Luta Em vez Em vez Elétrico Elétrico Degrau 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 Nível 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 Solta 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 Possivelmente Força 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 São Duas % Dos Dicionário 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 Maçante Maçante Meçante Meçante Tribunal 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 Morango Merango 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 Eltrónicos 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 Nível Nível Solta Solta Possivelmente Possivelmente Força Força Duas vezes Duas vezes Dicionário Dicionário Meçante Mecante Meçante Mecante Mecante еть Mecante Mecante Eltrónicos Ladra-o 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 Gás 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 Tempestade 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 Mordida 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 Explicar 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 Juiz 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 Consiste 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 Taxa 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 Estranho 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 Raramente 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 Ladra-o Ladra-o Gás Gás Tempestade Tempestade Mordida 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 Explicar Explicar Juiz Juiz Consiste 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 Taxa 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 Estranho Estranho Raramente 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 Imenso 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 Imenso. Adormecido. 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 Semelhante. 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 Pipa. 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 Desperdício. 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 Culpado. 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 Operar 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 Ordenar 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 Nota 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 Derramar 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 Imenso Imenso Adormecido 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 Semelhante Semelhante Pipa Pipa Desperdício 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 Culpado Culpado Operar 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 Derramar Comparecer 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 Geral 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 Destruir 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 Eleger 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 Deserto 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 Mastigás 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 Experimentares 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 Fornecem 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 Resultado 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 Imagem 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 Comparecer 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 Geral Geral General Destruir 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 Mastigar Experimentar Experimentar Fornecem Fornecem Resultado Resultado Imagem Imagem Difícil 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 Resistente 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 Ponto 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 Ilha 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 Esfregar 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 Romântico 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 Confundir 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 Salto, 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 salto. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Habilidade. 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 Difícil. Difícil. Resistente. Resistente. Ponto. Ponto. Ilha. Ilha. Esfregar. Esfregar. Romântico. Romântico. Confundir. Confundir. Salto. Salto. Em outro lugar. Em outro lugar. Habilidade. Habilidade. Nativo. 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 Relatório. 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 Cego. 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 Multidão. 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 Boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. Experiência. 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 Lógico. 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 Junte-se. 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 Insistir. Insistir. Insistir Insistir Pol 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 Nativo Relatório Relatório Cego Cego Multidão Multidão Bombear Bombear Experiência Experiência Lógico Lógico Junte-se Junte-se Insistir Insistir Pol Pol Borboleta 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 Dividir 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 Reis 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 Charme Charme Tenir 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 Admitem 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 e assim sendo e assim sendo e assim sendo ampla 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 Valor 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 Borboleta Borboleta Dividir Dividir Raiz Raiz Charme Charme Tenir Admitem Admitem Templo Templo Assim sendo Assim sendo Ampla Ampla Valor Valor Perda 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 Esforço 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 Secu 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 Rastrear 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 Restrear Poluir-se 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta instantes 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 sangue 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 trilho 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 perda perda cansado cansado esforço esforço século século rastrear poluir-se 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 em voz alta em voz alta instante 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 sangue 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 trilho trilho liberar 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno especialmente 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 Proveja 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 Servir 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 Inteligente 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 De fato De fato De fato De fato E futuro E futuro E futuro E futuro Proteger 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 Geração 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 Deliberar 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 Muito pequeno Muito pequeno Especialmente Especialmente Proveja 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 Servir 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 Inteligente 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 De fato 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 De futuro De futuro De futuro De futuro De futuro De futuro Proteger 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 Geração Geração Apertar 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 Reparar 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 Vizinho 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 Cintura 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 DOR 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 Apertar, apertar, reparar, reparar, vizinho, vizinho, cintura, cintura, dor, dor, breve, breve, pressione, pressione, surdo, surdo, mobília, mobília, conter, picante, 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 vinir, 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 divertir, 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 ferro, 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 selvagem, 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 solgade, 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 estrangeiro, 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 linha, 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 através, 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 pia, 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 picante, picante, reunir, 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 divertir, divertir, ferro, ferro, selvagem, 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 solgade, 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 estrangeiro, 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 linha, 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 Através. Através. Pia. Pia. Corrida. 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 Certo. 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 Corrida. 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 Horror Sério 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 Cronograma 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 Estômago 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 Princípio 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 Repetir 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 Forno 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 Val 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 Corrida Corrida Certo 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 Horror Horror Sério Certo 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 Ismael Certo 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 Dinos História deal repetir repetir forno forno val val pulmão 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 auxiliar 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 oficial 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 vergonha 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 casal 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 aumente 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 aumentase situação 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 Porto 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 Cumprimento 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 Brigo 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 Perigo Pulmão Pulmão Auxiliado Auxiliado Oficial Oficial Vergonha Vergonha Casal Casal Aumentar Aumentar Situação Situação Porto Porto Comprimento Comprimento Perigo Perigo Numeaz 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 Prisão 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Culpa 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 Nos 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 Maconha 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 Companheiro 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 Semente 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 Convite 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 Variar 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 Nomear Nomear Prisão Prisão Contudo Contudo Culpa Culpa Noz 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 Maconha 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 Companheiro Companheiro Semente 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 Convite 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 Variar Variar Casamento 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 Aventura 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 Carpinteiro 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 Chorar Perfeito Ceremonia. 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 Nervoso. 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 Tecnologia. 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 Escopo. 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 Orgulho. 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 Casamento. Casamento. Aventura. Aventura. Carpinteiro. Carpinteiro. Chorar. Chorar. Perfeito. Perfeito. Cerimônia. Cerimônia. Nervoso. Nervoso. Tecnologia. Tecnologia. Escopo. Escopo. Orgulho. Orgulho. Plano. 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 Patrão. 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 Redação. 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 Redação Superfície 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 Espalhar 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 Ativo 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 Peso 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 Pauzinho 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 Evento 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 Empréstimo Plano 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 Superfície Superfície Espalhar 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 Ativo 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 Peso Peso Pauzinho Pauzinho Evento Evento Empréstimo Empréstimo Gramática 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 Ansioso 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 Mingei 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 Aguiah Agia 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 Mês 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 Ganhar 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 Contra 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 Priolo 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 Desaparecer 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 Machucar 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 Gramática bermática Ansioso Ansioso Ninguém Ninguém Águia Águia Mês Mês Ganhar Ganhar Contra Contra Período Período Desaparecer Desaparecer Machucar Machucar Abençoe 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 Maravilha 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 Enquanto 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 Tratar Aceitar 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 Seguro 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 Cultar 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 Compartilhar 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 Vitória 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 Documento 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 Abençoe Abençoe Maravilha Maravilha Enquanto Enquanto Tratar Tratar Aceitar Aceitar Seguro Seguro Coltar 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 Compartilhar 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 Vitória 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 Documento 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 Em 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 Punto 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 Dobra 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 Justa 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 Comparar 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 União 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 Castelo 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 Introduzir 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 Sombra 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 ", Meção 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 Em Em Ponte Ponte Dobra Dobra Justa Justa Comparar Comparar União Castelo Castelo Introduzir Introduzir Sombra 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 Menção Menção Palácio 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 Milhares 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 Convidado 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 Congelar 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 Murciaria 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 Torre 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 Meioambient 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 Garganta 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 Inimigo 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 Fumaça 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 Palácio Palácio Milhares Milhares Convidado Convidado Congelar 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 Murciaria 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 Torre 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 Meioambient 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 Garganta 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 Inimigo 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 Fumaça Fumaça Crescer 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Agulha 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 Vazo 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 Capitão 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 Gosto 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 Chefe 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 Campo 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 Sólido 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 Crescer Crescer Fronteira Fronteira Agulha Agulha Vaso Vaso Capitão Capitão Gosto Gosto Chefe Chefe Escriturário Escriturário Campo Campo Solido Solido Receber 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 Descobrir 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Aparecer 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 Airnave 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 Ramo 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 Pote 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 Trabalho 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 Concentrado 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 Pálido Receber Descobrir Descobrir Que diz respeito Que diz respeito Aparecer Aparecer Aeronave Aeronave Ramo Ramo Pote Pote Trabalho Trabalho Concentrado Concentrado Pálido Pálido Si 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 Amgrontar 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 Propriedade 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 Adicionar 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 Continuar 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 Colhaita 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 Educar 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 Caridade 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Solteiro 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 Se Se Amedrontar 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 Propriedade Propriedade Adicionar 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 Continuar 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 Colhaita Colhaita Educar 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 Caridade 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 Sempre que Sempre que Sempre que Solteiro 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 Nenhum 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 Despertar 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 Molhado Evitar Relação Poema Poema Admirar 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 Desapontado Desapontado Admirar Desapontado Admirar 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 Saurs Caçar Nenhum Despertar Despertar Molhado Molhado Evitar Evitar Relação Relação Poema Poema Admirar Admirar Desapontado Desapontado Vão Vão Quaçar Prazer 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 A principal A principal A principal A principal A principal Forma 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 Fio 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 Entrada 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 Prêmio 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 Arco 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 Alma 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 Secretário 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 Formato 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 Prazer Prazer A principal A principal Forma Forma Fio Fio Entrada Entrada Prêmio Prêmio Arco Arco Alma Alma Secretário Secretário Formato 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 Com Abertura